Eu vou fazer uma pergunta para vocês, aproveitando o gancho do que aconteceu essa semana, o rapaz foi assaltar o moto, e foi reagir ao assalto lá, e deu tiro, o que vocês preparam, as pessoas para reagir, e qual é a metodologia da gente? Não, cara, essa metodologia aí de tentar ensinar para reagir é paburro, hein, mano? É muito importante falar isso. É muito paburro, isso é coisa paburro. Vou falar para você assim, mano, se reagir é um assalto, você tem um monte de gente. Não tem cara que quer ensinar a reagir. Não, não tem, isso aí a gente chama como defesa pessoal, a gente ensina, para você aprender uma defesa de faca por cima, você leva mais de um ano, para você fazer ele correto. Um estupro, na questão da defesa, de um estupro, no caso da mulher, o que acontece? A pessoa fica apta na questão de seis meses, mais ou menos. Seis meses o agressor já vai tomar o que chegou no corpo, entendeu? E é bem mais fácil do que um ano para aprender, se defender na faca. E o tratismo em casa, e o 97 que ainda precisa para ter a prática da defesa? Uma coisa é... Uma coisa é saber o movimento, outra coisa é efetiva. O controle de você ter na hora de você ver a arma, e você ter o controle, a frieza de fazer aquilo. Então, eu acho que o cara ensinar uma defesa pessoal para desarmar o cara, só se for assim, mano. Eu vou morrer. Aí eu vou tentar. Aí é você ou ele. Eu vou morrer. O cara vai me matar, eu vou morrer, então eu vou tentar fazer alguma coisa. Último caso. Aí, como você está falando de defesa, né? Que não fui agora falar um barato muito legal. Que nem o jiu-jitsu. Sabe muito para esse nosso distrupador. A primeira coisa que um distrupador faz, ele entra no meio das pernas da mulher, como ele é mais forte, ele faz a nova de capacabana. A nova de capacabana tem os mais novos, não sabem qual que é. Você também não sabe qual que é. Não sei. Foi uma novela, né? Não, foi um fato real que aconteceu no Rio de Janeiro, que o cara matava a mulher com a nova de capacabana. E o jiu-jitsu adquira, tem muitos golpes que quando você junta as mãos, você quebra os braços. Você passa os pés por cima, né? Você passa os pés por cima e quebra os braços do cara, o cara fica sem reação. E não precisa ser um cara forte, uma mulher forte. Porque com as pernas, com as pernas do nosso membro mais forte das nossas pernas, né? É isso. Dedo no olho. Não é por isso? É porque o cara, quando você, eu já vi agressão contra a mulher, o cara, o cara, ele faz um símbolo de, quando você quer dar um muro numa mulher, você é covarde, né, mano? Porque é o seguinte, ele coloca a mão no bolso. E a mão que ele tá com o bolso é a mão que ele vai dar o muro. Isso eu ensino pra todo mundo na minha academia. O cara que coloca a mão pra trás, é essa mão que ele vai dar o muro. Ele não vai dar com a esquerda. Ele não vai dar com a esquerda. Então, o cara que faz, é que não sei o que, ele já vai dar a mão com esse. Mas só que a mulher, ela não tem o conhecimento dessa parada. E a gente tem uma linha de atividade. Eu tô aqui, você tá aí, eu tô te xingando por mesa. Você dá um passo pra frente, eu vou brigar. Porque você entrou numa radiação. Eu vou brigar. Já tem que trabalhar a sua cabeça pra isso. Ele avançou, minha linha, eu vou brigar com ele. Eu vou brigar. E quando você trabalha a sua cabeça, que você vai brigar, você briga bem, mano. Agora, quando você recorre e começa a pensar de frente, aí você toma o período. A partir que você começa a ter essa... Quando você começa a ter essa linha de ação e o professor começa com a metodologia boa de falando pros alunos, ó, é o seguinte, você não sabe nada, mas você sabe fazer isso. Vai acontecer isso, vai acontecer isso. Essa é a nossa metodologia de vocês saber. Vou contar um caso sem nomes. Eu teve uma aluna que ela era casada com um cara há cinco anos. E eles tinham muita beleza. Uma vez ele quebrou o dedo, uma vez ele fez isso e ela entrou na academia e começou a treinar. Luta comigo, mas ela nunca falou, tá? Ela tinha um metro e cinquenta e cinco. E ela começou a ter essa violência dele dentro de casa. Uma hora, pronto, ele começou a mudar. Aí ela começou a perguntar pra mim do decorrer da coisa. Aí eu fui falando pra ela, olha, faz isso, faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro e assim, assim, assado. Dito e feito, quando ele grudou, ela pegou e bateu e caiu. Ele foi aonde? Na academia. É, que não sei o que e tal, mano. Você fica incentivando ela me bater, aí ela quebrou meu dente e tal, bababá. Não, eu falei, é, mano, mas você quer bater nela, mano. Olha o tamanho que você é, velho. Você é mó grandão, você quer bater na mina? A mina é pequena, velho. É, mas ela não sei o que. Eu falei, mano, o que interessa, você tá errado. Bater a mão já tá errado, cara. Você já começou errado. Não, mano, bababá, bababá. E eu falei pra ela, puta, eu falei, na sexta-feira, sexta-feira foi o último dia de aula, escuta, sexta-feira foi o último dia de aula, eu falei pra ela assim, olha, eu ensinei na aula. Quando você tá brigando dentro de casa, você não abre porta pra ninguém, que quando você abre porta, você entra muito perto do raio de ação. Sai daqui e não fica perto da porta. Sai daqui e não fica perto da porta. Ela pegou, discutiu com ele e pôs a mão na porta. Quando ele pôs a mão na porta, que ele colou perto, ele deu de cima pra baixo. Cabeçado. Ele achou que ela tinha morrido, socorro. Ela mais lá no chão, ela apagou, ele saiu fora. O pessoal começou a ver as crianças gritando, colaram junto e viram lá e socorreram ela. Só que ela tava viva ainda. Nossa. Depois de um tempo, ela apareceu na academia. E ela foi exatamente falar exatamente o que eu falei pra ela. Putz, quando eu tava no hospital, eu lembrei exatamente o que você falou. Não abre a porta. E eu vou abrir a porta, minha mão não estava pra baixo. Se eu tivesse falado de longe, como ele tava cabendo comigo, eu tava habilidoso nas coisas. De segurar, dar ajoelhada, ou uma cotovelada, ou um soco. E ele começou a ficar meio... Recurrar comigo. Sabe? Confarde, né, cara? Recurrar comigo. E quando ele percebeu que eu abri a porta, que ele foi perto, que ele chegou, que ele sentiu o calor humano, ele falou, é, agora, segura. Segura. Então, eu ensino sempre essas paradas, a nossa metodologia, e o Prido, que a gente tá botando agora a metodologia, falando no nosso trabalho, que a gente tá fazendo e tá tendo um bom desempenho, graças a Deus. É exatamente essa forma. A gente quer ensinar o nosso jiu-jitsu, que a gente aprendeu pra pessoas que nunca aprendeu. Hoje eu tenho pessoas na minha academia, o Prido também tem pessoas na academia, que o sonho dele era lutar boxe. O sonho dele, eu tenho um velho de 60 anos lá, que o sonho dele era lutar boxe. Hoje ele tá realizando o sonho dele. Sabe por que ele tava na academia de boxe? Ele entrou uma vez, ele deu um soco na cara dele, ele falou, mano, não quero isso. Pra que isso? Mas antigamente, quando você entrava na academia de boxe, você passou por isso. É que você foi bravo e continuou. Hoje, o cara quer lutar boxe, só que não há tempo lá atrás, naquela época da serra, aquela hora de michadão, ele nunca teve uma oportunidade. Hoje, na metodologia da Pabllo, ele tem a oportunidade de conhecer um ringue na academia do fluido, subindo aí em cima pra ter uma luvinha gostosa com a gente, sem sair uma gota de sangue. Do jeito que ele entra... Prazeroso, né? Sim. Ele sai. Porque tem um problema nativo. Mas eu vou falar pra vocês, isso que você tá falando aqui, pessoal aí, cara, vocês ensinam o passo a passo das reações. Eu achei formidável, cara. Sim. Por exemplo, vocês sabem exatamente como o cara vai fazer e o que ela deve fazer pra impedir que aquilo aconteça. Que aquilo aconteça, claro. Claro. E a gente... A metodologia que a gente ensina, exatamente, quero que você entenda, a gente não caça as pessoas... Isso ficou claro. A gente quer falar pras pessoas... A minha academia, a academia do fluido e a dos outros professores, é família. Onde ele vem com a filha dele, com a esposa dele, ele pode vir na academia... Ele não vem na academia, a esposa dele vai ser respeitada, bem tratada, a respeito de qualquer tipo de novidade. Sim. Você entendeu? Não vem... Toda a escola de arte marcial, né? Ou academia de luta, não vem num paradigma de... Uma academia tradicional, né? Ah, três séries de três... Não falando mal. Mas o ambiente que se criou numa escola... Família, né? É isso. Família, é. Eu tenho isso também, mestre. Hã? Eu tenho isso também. Então, aí quer que a gente fala? Cinco e três da manhã? Tem o quê? O café da manhã? O café da manhã? Com quem? Com a cinquantinha, com as meninas... Como é o nome do grupo? Miga sua louca. Isso não é um modo de você fazer uma metodologia que você tá criando dentro da sua academia, que essas mulheres são casadas, que têm nunca lutado... Hoje é a cena disso, é um sonho. Tomar lutando. Sendo respeitada. Sendo respeitada. Teve o evento... Teve o evento da... Dia das Mulheres, né? Meu, o primeiro evento do Itacoab, o Dia das Mulheres. Mais de 80 meninas. Mais de 80 meninas. Fizemos um café, fizemos um café, fizemos um coffee break lá, tudo certinho. E depois fizemos uma hora de conversa, onde quem se sentisse à vontade, falava um pouco da sua trajetória. Mano, foi muito emocionante. Olha que legal. O relato. E teve um relato também de meninas que entrou dentro do juízo. da arte marcial. Por conta que estava no princípio, estava próximo de cima da tarde, a gente estava umas duas vezes. Olha que legal. Tem mais chance aí? Agora, pergunto para você. Essa metodologia, põe a gente que estamos criando, e a gente fizer uma pesquisa, são poucas as academias que tem. Por que ela só pensa no business? A gente pensa no business? Sim, mas a gente quer dar um trabalho bom para você. Mas não entrega, né? Uma entrega boa para você. Você entendeu? É isso que eu quero. Eu quero passar esse business, não só para a publicação da Coab, que a gente está fazendo essa metodologia nossa, que não é muito... Você tem que fazer consultoria. Consultoria. A gente fazer esse trabalho. Mas a metodologia é essa. De chegar na minha academia, um leigo, e treinar com um preta. E ele não fazer... Olha, quando você se torna um faixa preta, você é o cara mais humilde que tem na academia. Quando você se torna outro. Em faixa preta, você é o cara mais humilde que tem na academia. É o cara que mais vai a pele de branca. Bye-bye. 2, 5, 7.